Olá amigos e amigas da Associação Giafidei o que eu vou fazer hoje é um vídeo triste é um vídeo de reparação e este é o programa Padre Pio infelizmente o programa que eu não queria fazer no começo de uma semana e só Maria meus amigos o que eu vou passar aqui é uma coisa triste e eu queria que vocês é uma coisa tão triste tão triste que os promotores desse vídeo infame me permita dizer infame esses promotores eles simplesmente cortaram os comentários do vídeo entrei agora não sei quando vocês entraram se eles abriram sei lá o que ninguém pode comentar nada porque é tão infame que provavelmente a rejeição do público do público católico dos católicos verdadeiros principalmente dos nervosos o Padre Pio seria uma coisa tremenda tremenda eu quero que vocês assistam essa barbaridade lamento do fundo do coração de passar essa barbaridade aqui entendeu mas eu faço de forma de forma de reparação pedindo perdão ao Padre Pio de que as almas que foram eleitas para serem confrades dele da mesma ordem dele façam isso nos dias de hoje isso é uma coisa abominável imaginem o Padre Pio assistindo esse vídeo que eu vou passar agora para vocês imaginem e comentem o que que vocês acham que o Padre Pio diria disso hoje não é um vídeo vídeo de hoje o programa Padre Pio não é um vídeo é infelizmente contando a história do Padre Pio mas mostrando uma atitude anti Padre Pio totalmente anti Padre Pio e que não sofrerá sanção nenhuma a não ser de nosso Senhor Jesus Cristo que está no céu a não ser do nosso querido Padre Pio que está lá vendo entendeu com certeza alguma atitude eles tomarão né e eu peço que vocês comentem e eu peço que vocês depois aceitam ainda a nossa capelinha capelinha do Padre Pio no velário vão lá no velário e acenda uma vela de reparação porque isso é uma monstruosidade a monstruosidade que filhos de São Francisco de Assis como era o Santo Padre Pio façam isso isso é uma barbaridade se vocês acharem que eu estou exagerando na minha indignação digam também digam também nós vamos conversar sobre isso mas eu não consigo não deixar de transmitir para vocês me me desculpe meus amigos me desculpe meus amigos Padre Pio me perdoe me perdoe por ocupar esse espaço que eu queria falar das vossas glórias das vossas nossos milagres os sacrifícios do seu e só sede de almas sua preocupação com a salvação das almas para mostrar isso aqui isso que vocês vão ver agora meus amigos depois desse filme só resta ficar com a ave-maria de um por todos todos por um pedindo ao santo Padre Pio que eu não sei o que pedir se eu peço para ele punir se eu peço para ele fazer ele ninguém saberá o que fazer com isso mas vamos oferecer a salva-maria pelo menos em reparação e não deixe de pedido 0800 006 1223 o devocionário do Padre Pio que essa também será uma reparação que você fará essa monstruosidade que nós vamos assistir aqui agora até a próxima meus amigos desculpe me me desculpe mesmo de ter que passar isso mas eu acho que o Padre Pio merece uma reparação e até a próxima Música Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Todo mundo já está sabendo que o coronavírus não está aí para brincar Mas tem gente duvidando, os dados estão aí, só estou aqui para lembrar Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Já dizia o ditado que juntos venceremos, sempre foi, sempre será Mas precisa consciência, faça a sua parte, vamos juntos cooperar Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Não esqueça a higiene, não esqueça a higiene, ela é prioridade, é mais que essencial Álcool gel, água e sabão, pulsando direitinho, isso é fenomenal Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Aproveite a quarentena, aproveite a quarentena, aproveite a quarentena, para fortalecer o laço familiar Ouça o rádio, veja a TV, tem muitas opções para rir, pra rezar Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Se informar é importante, mas tome cuidado, não espalhe fake news Fica atento às autoridades, precisam de você e de todo o Brasil Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Imploramos a consciência e as nossas atitudes com certeza vão mudar Fazemos contos de fraternidade e a nossa alegria nunca pode acabar Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Ei pessoal, ei moçada, não é férias, não é nada, por favor fica em casa Bom, eu acho que depois disso eu não preciso dizer mais nada, né Apenas lamentar que eles fecham as igrejas para ficar fazendo isso dentro do convéculo, né As igrejas são fechadas, as pessoas não têm acesso à comunhão, à missa, à confissão E o que é que estão fazendo esses frades? Dançando frevo Dançando frevo, conspurcando o hábito de São Francisco Conspurcando o hábito do Padre Pio Isso é uma tristeza, é uma tristeza Mais uma vez, eu quero pedir desculpas para vocês Ter colocado uma coisa tão infame, tão infame E lamentar muitíssimo que a indignação esteja muito abaixo A indignação que a gente vê em outros sites, na próprio site deles lá Esteja muito abaixo do que deveria ser Porque cometer um pecado desses, né Não sei se tecnicamente é pecado Mas eu sou levado a achar que é assim Por favor, que algum franciscano me diga Algum franciscano honesto, digno Algum franciscano discípulo do Santo Padre Pio Me diga E eu vou aceitar com bastante humildade Se o comentário for um comentário que eu deva levar em consideração Para conter a minha indignação Da minha parte, só peço que vocês reparem, reparem Rezem o texto Façam comunhões espirituais Aqueles que não puderem comungar Não deixem Não deixem de rezar o Padre Pio Pedindo ao Santo Padre Pio Que junto ao Imaculado Coração de Maria Ao Sagrado Coração de Jesus Ele repare uma tal barbaridade dessas Eu me despeço Mais uma vez Ave Maria, um por todos, todos por um A bênção do Padre Pio nessa situação Muito triste E pedindo que vocês, com toda a tranquilidade Com toda a generosidade Façam seus comentários Se vocês acharem que eu estou exagerando Digam Com a maior tranquilidade do mundo Eu quero É bom A gente ser reparado também Por aqueles que são bons Não por quem é Da mesma laia dos que estão fazendo isso Não, isso aí eu não vou levar em consideração Não vou nem levar em consideração Está claro? Porque o nosso programa aqui É o programa para falar De um santo Do Santo Padre Pio Alguém consegue imaginar o Santo Padre Pio Fazendo isso Dançando frevo Com o guarda-chuvinha daqueles Se alguém consegue Me diga aqui Eu não consigo imaginar Meus amigos Mais uma vez Desculpe Desculpe E amanhã nós voltaremos Com o programa Padre Pio Muito mais agradável Falando de um santo E não daqueles que infelizmente Faltam com tanta fidelidade A vocação De São Francisco de Assis Até a próxima Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Em nome da Padre Da Filhola Da Espírito Santo E com você sim Serudato Jesus e Maria E boa noite a todos Amém Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL